Foi na PR-182, em Ampere, perto das 5 horas da tarde da quinta-feira. Laudes Maria Luque Meyer estava nesse carro com placas de Santo Antônio do Sudoeste que bateu nesse caminhão. Após o choque violento, o caminhão tombou e a carga ficou espalhada na pista. Uma equipe dos bombeiros comunitários foi acionada, mas somente constataram a morte da mulher. O motorista do caminhão não sofreu ferimentos. Uma equipe da perícia foi acionada para ajudar a esclarecer as causas do acidente. Após os primeiros levantamentos, o corpo da mulher foi recolhido e encaminhado ao Instituto Médico Legal de Francisco Beltrão.